O assunto ainda é sobre economia. Uma pesquisa recente feita pelo Instituto de Economia da CIF ela revela o perfil, uma fotografia, digamos assim, um raio-x, de como está o comércio local em relação às vendas online. Eu vou lá para a redação, quem vai trazer todos os detalhes é o Tiago Rossioli. Tiago, tem muita gente vendendo pela rede mundial de computadores a internet? Tem sim, Samuel. E é um levantamento inédito, hein? Que revelou que 21% das empresas de Franca atuam em Marketplace. Isso significa que 57 mil CNPJs ativos na cidade, 12.061 realizam vendas online. Ainda de acordo com o levantamento da CIF, os itens com mais anúncios nas redes são veículos, que aparecem com 35%, imóveis com 8% e roupas e calçados com 3%. Além do calçado, se destacaram no volume de vendas online máquinas e ferramentas, 2.328.986 itens. E além de utilidades domésticas, Samuel, com 878.996 itens. Outro dado maior, interessante também, é que os meses de maio e dezembro lideraram um ranking maior no volume de vendas online. Sendo que no ano passado, maio superou o dezembro nesse mesmo quesito, viu? 21% é isso, né Tiago? 21% dos lojistas aqui da cidade, então, fazem a venda através da rede mundial de computadores ou Marketplace, né? Tem aí também o Facebook, vende pelo Instagram, pelas mais diversas formas que a rede social acaba ofertando. E só para você ter uma ideia, com 21%, franca, né? Nós já falamos sobre isso aqui no J323, aparece como o segundo maior, a segunda maior cidade em geração de recursos de vendas através do e-commerce, só perto para São Paulo. Então, imagina se esse percentual aumentar, né? Se tiver mais investimento dos próprios comerciantes e também, é claro, das ferramentas necessárias para auxiliar, né? Para impulsionar esse segmento. E também, é claro, que a gente vai ter mais investimento dos próprios comerciantes, né?